Bom dia, bom dia, bom dia, americano de Araque. Esse é mais um vídeo aqui no canal. Vai sair primeiro pra você que é membro, meu filho. E tamo indo pra São Luís. Ó, vou falar só um negócio pra vocês. De vida mais ou menos, eu tô de saco cheio. Tá chover. Não é não, Gessa? Fala aí. Isso aí. Não é não, Miguel? Fala aí. Sim. Vamos pra onde hoje? São Luís, capital do Maranhão. Capital de quem? É isso aí, meu filho. Vamos saindo de Belém aqui. Viajezinho de cá, cheio de radar. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. E é isso aí. Vamos ficar três dias viajando. Não, viajando mesmo é dois, né? Uns quatro dias, eu acho. Sei lá, hoje é feriado... Feriado de que mesmo, Gessa? Corpus Christi. O que é feriado de Corpus Christi? Ninguém sabe. Corpus Christi. Corpus Christi? Corpus Christi? É aquele feriado da Igreja Católica que o pessoal faz do tapete. Ah, mas pra que que serve? Será? Pra anteceder a Páscoa. Páscoa, velho? Você tá no meio do ano? Você tá sabendo pra caralho. Aquele lá não é da Páscoa, não? Não. Corpus Christi agora mesmo? Não sei. Olha. Olha aí. Vou ter que filmar de novo. Bota. Depois... Não. Depois do domingo de Páscoa, mas no outro mês, no caso. Não. No maio. Corpus Christi é celebrado na quinta-feira, 30 de maio. Então, 60 dias após o domingo de Páscoa. Não. Quinta-feira é esse ano, né? O que vem é sexta. Isso. Não é toda quinta-feira, não. 60 dias até depois do domingo de Páscoa. Então, é pra celebrar a ressurreição de Cristo. Porque o domingo de Páscoa foi a ressurreição, não foi? Foi. Então, é isso aí, cara. Por isso que é Corpus Christi. Em latim, deve ser Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Né? Isso aí. Acho que eu não sei, não. Tamo sabendo. Então, vamos pra frente. Gente, vou falar um negócio pra vocês. Qual que é o principal problema da viagem de carro, Jessi? Sono. Nossa senhora. Todo mundo já dormiu um bocadinho. Dormiu já, Miguel? Já. Inclusive você, né? Inclusive eu tenho o cabra-mola ali, eu acho. Tem. Segura aí. Porra, por causa da contramão ali. O que você tá botando na minha cara? Nossa senhora. O negócio de viagem de carro, ele dá sono demais, gente. Não tem condição, não. Ih, tem um trégua ali. O que é isso? E não querer cobrar pedágio, nosso? Continua filmando aí. Deixa os caras ver a câmera, meu. Deixa meio... Deixa meio... Bocada aí. O que é isso? Alguma coisa para aí? Não sei o quê. Ajuda... Ajuda... Assembleia das Missões. Tá bom? Mãe, desculpe o bag. Ai, com Deus, papai. Isso aí. Mãe, desculpe o bag. Desculpe o bag. E o sábado comeu um chocolate. Não tem. Nós estamos sem comer açúcar, já tem uns 15 dias para mais. Não tem. Eu. Você não? Não. Não tem nada. Comeu um hoje. A Gênesis também tem uns dias já. Eu não comi um dia. Vou te falar, mano. Não é fácil não. Nossa. Não. Não. Nenhum o quê? Primeiro dia dele hoje, sim. O que você não comeu hoje? Doce. Ah, doce. Não tomou iogurte? Não. Não. Ah, mas hoje acabou de começar. São 9h52 da manhã. Mas o iogurte é zero. Tomei um doce hoje. São 9h52 da manhã. Tudo zero. Tudo zero. É, tudo zero. E aquela paradinha, papai, aqui no Missinho Maranhão. Eu não tô passando muito bem. Tomei gripadão, cara. Tem uns dias já. Agora eu comecei a melhorar, na real. Mas ainda tô meio mal ainda. Olha, ó. Motoclubes.com.br. Deixa eu ver se tem alguém. Óbvio, né? Bodes, asfalto, tem o Brasil inteiro. Zabut tem pra todo lado também. Os caras andam pra todo lado. Quem mais? Deixa eu ver se eu conheço aqui. Guardiões. Motoclube de Belém. Tamo junto. É nóis aqui. É nóis aqui. É nóis eu conheço a galera lá de Belém também. O que mais? Deixa eu ver. O que mais temos aqui? O que mais temos aqui? Já sumiu até os desenhos. De tanto tempo que tá pregado aí. Deve ter dez anos pra mais. Cara, a galera aí. Vocês que não conheço não. Se eu viesse de moto e pregar o custo do bike ride, no número de carro, não dá. Diga. Ué, é com água, hein? É, gurizada. Aquela paradinha com almoço. Os meninos já tão comendo ali. Magista lá. Olha os cervejitos. Não é cervejito, não. O cara faz o melhor cerveja do Brasil. Vamos olhando. Celular. Não comeu nada. Comeu? Comi de tchonha. Miguel. Aqui, eu fiz. Comprei alguns pães. Eu fiz sanduíche. Pra trazer. Nós temos também, ó. É, é. Um pão. Passei maionese nele. Por isso que não paramos pra almoçar, então? Fazer um piquenique no meio do... Um piquenique. Um piquenique no meio do... 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 E aí, ó. Esse cara fica parando pra almoçar e traz comida. Vamos fazendo a viagem de duas famílias de carro, né? Porque tem a criançada. E é isso, cara. Vamos lá pra São Luís do Maranhão. E você vai junto, né? Com o americano de Araque. Olha, o Kinder Ovo ali. Estamos nesse Kinder Ovo aqui. E o Rodrigo tá nesse outro Kinder Ovo aqui. Um Etios. Toyota. E aqui um... Como é que chama os traços mesmo? É... Onix. Chevrolet Onix. É isso mesmo? De carro, o americano tá entendendo tudo. Quando nós fomos a Teresina, nós passamos na BR-116. Que não é essa aqui. Essa é a MA-106. Nós falamos que não ia voltar nunca mais por causa dos buracos. E cá estamos novamente. Aqui tá de boa. Mas buraqueira pura, meu filho. Aqui vai até São Luís. Olha aqui, ó. Se liga aí. Olha lá. Olha que delícia. Tem que segurar. Ainda bem que a gente não passou. Nossa senhora. Eita. Tudo feito lá no Ico. É, gurizada. Isso aí é chuva na minha zona, hein? Dá uma brincada aí. Não é brincadeira não, hein? Tove mesmo o bagulho. Tudo buraco. E a viz. Só pra vocês verem o que eu. Imagina a motoca aí. Maçane. Tem que segurar o bagulho de buraqueira. Tá ruim. Não é não, Gis? Meu Deus. Chuvão? Tá vindo a chuva aí, Miguel? Curtiu ou não? É, gurizada. Trecho ruim. Não é pra qualquer um não, hein? Menos de carro. Por isso. Chuva, chuva, chuva. Buraco, buraco, buraco. E... A situação é essa aí. A situação é essa aí. Com facilidade, quase nada. Vamos tocar uma ficha, hein? Tempestade. Total. Vamos nos despedindo do inverno amazônico em grande estilo, hein? Porque não sei se você sabe que na região norte, que o Maranhão tá muito mais na região norte do que na região nordeste, né? Vamos cruzando aqui o Maranhão, no sentido de São Luís. O inverno é essa época do ano, né? Que é a estação chuvosa, né? E aparentemente vai até maio. Então o maio já acabou. Acabou na manhã. Depois da manhã. E a chuva não. A chuva continua. Depois vai secar isso aqui e chove bem menos. Tá mais secão mesmo. E vem se despedindo aí em grande estilo aí. Chuva pra mais de medo. Tamo junto. É, gurizada, hein? Só buraco puro. Vai filmando aí, Gilson. Ai. Ai, não é um buraco. Só falar. Passar o ônibus. Isso é uma vergonha, papai. Não é condição não, né? Buraqueiro. Buraqueiro. O cara parou o caminhão. Ai, ai, ai. Pode filmar. Ui. BR o quê? Meu Deus. BR 106. BR não. É MA. Maranhão. Estadual. 106. Olha isso aqui, mano. Ah, não tinha nem. Não sei. Vamos lá de carro, acho que tá. Meu Deus do céu. Ó. Vamos lá, né? O cara vai ter que parar ali. Se parar, vai passar dentro. Passou dentro. É um caminhão de lado, velho. O eixo certinho. Meu Deus. O negócio tá... Nos buracos aqui. Nossa. Tá uma lagoa ali, cara. Dá pra tomar banho. Dá pra entrar dentro dele. Dá pra entrar naquele buraco ali. Vamos lá. Eu acho que a suspensão desse carro só foi mesmo. Ele tá batendo muito. Ó. Barulho tá feio. E é do teu lado, assim. É, do lado de cá. Vamos esconder igual a gente. Fala, padrinho. Dá um calpanheiro pra xixi. Mas aqui tem a outra posta ali. Olha isso aí, pesado. Olha isso aí. Olha o chão. Deixa eu filmar a feira do carro, ó. Eita. Meu Deus do céu. Tá feita aqui mesmo, hein? Nossa senhora. Que isso, papai? Acabou tudo aqui. É uma cratela lunar. Estamos na lua. Nossa senhora. Lua de pinheiro. Nossa, aqui não dá. Dá pra gelo, bebê, se mais que eu, deixa eu ir nela. Mas ela tá no conserto. É verdade. Nós vamos deixar o fundo do carro aqui, gente. Eita. Estamos que nem uns flintos. Não, não. Não, chegou no ponto sem condições. Carro sem chão. Está de chão mesmo? Sei lá. Ah, tem a boquinha do asfalto. Não é o custo do carro. Puta que pariu. Ó, vou falar um negócio pra vocês. Estão me fazendo bolha comigo aqui no carro. Estou falando que o meu cabelo, que ela mesmo cortou, que tá rindo aqui, foi a que cortou. Que ficou parecendo aquelas galinhas com pescoço pelado. E eu vou comprar um pinto. Galinha não, galo, pô. Galo. Galo. É, eu vou comprar um pinto. Ficou parecendo mesmo? Ficou. Ficou, Miguel? Minha cabeça, que ficou parecendo aquelas galinhas. O Miguel vai ter que defender. Ah, ele não sabe o que é, acho que ele nunca viu. Acho que ele nunca viu galinha com pescoço pelado. O que é que é? Já viu? Não. Parece, Tom? Parece. Parece sim. Vou comprar. Foda, mano. Vou comprar. Os caras são foda. Desisti de adotar um bode. Agora eu quero uma galinha com pescoço pelado. E adotar o quê, Miguel? Um bode, pô. Aqui é adotar um bode, um búfalo e um... Um podinho. E aí, caralho, foi. Até que passou fofo ali no buraco. Passou fofo. Entendi direito, você viu? Não bateu, não. Esses buracos estão... Caiu igual. Acho que o carro já acostumou, já. É, gurizada. Vamos esperar a balsa agora, né? Agora é a hora da... Seis e meia vai ser a balsa. Qual é que é agora, Rodrigo? Quatro e meia. Quatro e meia. Duas horinhas de espera. No terminal do Cujupé. 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 Vai abrir agora? Vamos descer agora. Vai, hein? Algo. Ah, achei que ele vem. Mas vai entrar na balsa ou não? Não. Não, mas vai ficar ali na cunha. Ah. Vamos correr. Tá bom. Vou falar só um negócio pra vocês. Vamos ficar duas horas esperando a balsa. Ainda bem que o cervejeiro trouxe um sanduíche pra nós aí. Matar a fome. E o cervejinho, não dá não? Vamos lá comprar um duplo malt. Aonde tem? Lá, isso já passou agora. Não, tira. Tem um barrozinho aqui dentro aqui? Não tem não. Lá. Lá. Ali tem. É, meu filho. Já estamos aqui. Terminal do Cujupé. Travessia entre Cujupé. Tá ali e São Luís. E demora, tá? Fica um tempão na fila. Nós chegamos aqui quatro e meia da tarde. Só pra vocês entenderem o processo. Aí não teve como pegar. Na realidade, chegamos às quatro e pouquinho. Quatro horas, mais ou menos. Saímos de Belém. Seis horas da manhã. Buraco. 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 Cara, é... Uma vergonha as estradas do estado do Maranhão. Estado lindo, bonito. Belezas naturais. Riquíssimos, sim. Rodovias. Porcas. Vamos dizer assim. Acho que eu nunca rodei em rodovizos tão ruins no Brasil quanto aqui no estado do Maranhão. Mas... É o que tem pra rodar. E não é a primeira vez, não. Primeira viagem, eu fui pra Teresina. Acabei não filmando, não fiz vídeo nenhum. Família, né? E agora viemos pra São Luís pra conhecer. Vamos entrar ali agora. Ó a água ali já. Embaixo. E chegamos, cara. Não tinha vaga. Espera... Desculpa. Esperando a próxima balsa. E... Esperamos duas horas, mais ou menos. E agora tem mais uma hora e meia de travessia. E na volta não tem passagem pra voltar. Então tem que dar a volta maior por conta disso aí. Fala, meu jovem. Bom demais? A passagem, a família tá junto, né? Beleza? Valeu. Tamo junto. Isso aí. Olha ela lá. Olha ela aí, papai. Ó. Top. Vai caber todo mundo? Vamos dar um jeito, né? Sempre cabe.